Fala aí pessoal, fazer um vídeo aqui do check out de hoje aqui do mercado, tá? Pra gente ver onde erra, onde o pessoal costuma errar, acertar e é importante aproveitar que tá fresquinho, acabou o mercado aqui agora. O que a gente observa aqui? A gente tinha essa linha aqui ó, de tendência, tá? A gente tinha no começo do dia essa linha de tendência e eu tinha marcado esses pontos aqui ó, esses pontos já estavam todos definidos aqui ó, todas essas linhas aqui no estudo de ontem, eu passei essas linhas até essa linha aqui ó, até essa linha aqui, tá? Até essa linha já estava todo definido pra gente. Pra baixo aqui ó, a gente vai acompanhando o grupo, deu certo de acompanhar um pouco no grupo e passar pra vocês aí a continuidade aí e a formação de alguns padrões gráficos aqui tá? O que a gente observou? Quem conseguiu pegar a abertura aqui ó, pegou a abertura e realizou aqui nesse ponto, na linha, aguardou a abertura, abrindo abaixo é resistência, você deixa uma ordem, teu stop tá na metade aqui ó, você deixa e você vende. pra buscar o que? Essa linha. Ele lateralizou, voltou, testou, ele não chegou a testar essa linha, tá? Ele não chegou a testar essa linha, vou colocar bem próximo aqui. Ele veio aqui, não conseguiu testar essa linha aqui, tá? Ele não voltou a testar. Isso aqui é um sinal pra gente que ele tá com força pra descer. Ah, mas será? Isso, ele tá com força pra descer. Então, você alinha aqui ó, esse aqui pode ser um gatilho, mais uma vez ele chegou aqui ó, ele tocou aqui ó, no gatilho aqui ó, deu a venda aqui, acabou. Só pra mostrar aqui que ele ficou nesse rangezinho, tá? A gente tinha outro gatilho aqui dando uma outra entrada, que se você não pegou, porque aqui embaixo, aqui abaixo, já dessa linha, que aqui é a resistência, te dando uma venda, rompeu a linha de tendência, se rompeu a linha de tendência, a tendência, não pode esquecer, joga esse gráfico pra trás, a tendência tá apontando pra cima, tendência de alta, se ele rompeu essa tendência, se ele rompeu essa tendência, a gente pensa que ele vai testar pra baixo, ele testa a mínima anterior, que é essa aqui. Ele testando, se ele testar e repicar pra vir buscar esse ponto, beleza, aí sim você acha um fundo. Você pode até fazer um scalp, você pode até fazer um scalp desse ponto, até tocar esse fundo aqui ó, que você já tem definido, que ele já fez. Ele nem chegou a tocar e começou a voltar. Sua ordemzinha novamente pode ser colocada aqui e você só vende o preço pra buscar o quê? Esse ponto que você tem, ele rompeu, ó, ele fez um candle de continuidade forte aqui ó, força vendedora, ele rompeu mais que 50% do candle, foi embora com tudo, rompeu forte. O que ele fez depois? Fez um pullback, tocou na linha, ficou lateralizando, buscou a próxima linha. Esquece a ponta do preço, observa essas máximas e essas mínimas que já estão definidas. Tá? Ele ficou num range curto, voltou, repicou aqui ó, testou a linha anterior que a gente já tinha. Tá? Novamente, ele bateu, repicou, desceu. A gente tá, aí eu já tava com uma linha de tendência aqui, eu já tirei daqui né, do gráfico e reposicionei ela. Simplesmente a gente tá com uma resistência, tá? O que não pode esquecer aqui ó, você tem uma resistência aqui e uma resistência dessa linha de tendência aqui, a parte que tá tocando nela. Mete uma venda, stop curto e deixa o negócio acontecer, não vai contra a tendência. Por quê? A tendência nossa, nesse caso aqui ó, é uma tendência de baixa já. Tá? É uma tendência de baixa. Lembrando, não pode esquecer que ele reverteu essa linha de tendência e tá descendo. A gente acompanha essa tendência de baixa, por isso que a gente usa essas linhas de tendência. Ah, e o que o preço nesse ponto ele mostrou pra gente aqui? Ah, ele fez um padrãozinho gráfico aqui. Mas será que compensa eu observar essas coisas acontecerem? Será que é bobagem, né? É bobagem? Isso aí não funciona, é bobagem. Quem gosta, pra facilitar, você acompanha o que ele fez aqui ó, com ombro, cabeça, ombro. Como você define aqui o ponto do ombro, cabeça, ombro? Você tem a neckline dele aqui ó, a neckline dele, você traça aqui ó, tem o vídeo aí de ombro, cabeça, ombro no canal, você só projeta aqui ó, a partir do ponto que ele rompeu, você projeta o teu alvo aqui pra baixo, tá? Projeta o teu alvo certinho pra baixo aqui, tá? Ele vem, tem que fazer certinho né, o alvo. Ele vem e deu o alvo aqui ó, tá? Eu fiz aqui só pra demonstrar pra vocês, aqui eu já tava marcado, eu já apaguei tudo, tá? Então assim, você projetou, aliás, é aqui embaixo, eu vou fazer certinho, vamos fazer certinho pra vocês verem que funciona e que não, ó, você projeta teu alvo aqui ó, você projeta teu alvo aqui ó, certinho ó, ele vem aqui ó, tá? Vamos projetar aqui certinho o ponto, tá? Olha aqui ó, tá? Olha aqui ó, se você trazer aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui onde deu aqui o alvo do ombro, cabeça, ombro aqui ó, olha lá, o ponto que ele bateu lá. Então é certinho, é só você, ah, é só, você não precisa seguir ele, o que ele tá mostrando, você não precisa seguir nada, você precisa ver, você só observa que ele fez um padrão gráfico e que esse padrão gráfico pode te dar um alvo, às vezes ele dá no dia, às vezes ele, ele, ele dá em outro dia, você só observa que funciona, observando que funciona e que você pode confiar, você consegue extrair alguma coisa disso aqui, entendeu? Você consegue extrair alguma coisa disso aqui, isso é importante, precisa não ficar no meio aqui, porque daí você faz o seguinte, você faz uma operação aqui ó, você faz uma venda aqui, protege aqui atrás e vai com o preço até ele buscar lá, e você não precisa fazer mais nenhum trade, não precisa ficar nessa, você não precisa ficar girando, pra quem não gosta de girar, pra quem gosta de girar, é só traçar a linha de tendência, ela rompeu a linha de tendência, mais uma vez, inverte a linha de tendência, e aí você vai com o preço, cada vez que ele rompe a linha de tendência, você pode fazer uma venda, uma compra aqui, o que você observa nesse ponto aqui ó, o que você observa nesse ponto, ele rompeu esse fundo, ele rompeu esse fundo aqui né, rompeu esse fundo, tá? Deixa eu traçar um negócio mais forte aqui ó, ele rompeu esse fundo, ele rompeu, aí ele fez pullback, tá? ainda ficou meio fraquinho, não tocou lá, tá ó, voltou, tá? Fez um, rompeu, fez um pullback, voltou e foi no alvo do ombro cabeça a ombro, aí aqui ele tá vindo, lateralizando e tal, acabou que ficando, formando uma ponta do macunha aqui, alguma coisa do tipo, amanhã ele pode ficar lateralizando, romper pra cima, romper e vir buscar de novo esse ponto, pode? Ele pode romper pra baixo aqui? Você vai pra onde quiser, pode ser também, e faz um canal aqui pra baixo? Pode ser também, se ele romper pra baixo ele vai fazer um canal aqui ó, ele vai fazer um canalzão grande, vai descer bastante, então ele rompe pra cima e vem buscar pra cima aqui, tá? A gente não fica inventando o trade, a gente segue o que ele mostrar pra gente, tá? Pra tradar aqui na ponta aqui ó, deixa eu, pra facilitar o entendimento, ele desceu, ele desceu, ele tá descendo aqui, você tá com uma linha de tendência traçada, que eu já apaguei as linhas de tendência, tá? Você tá com uma linha de tendência traçada aqui, essa que vem aqui de cima aqui ó, essa aqui que vem aqui de cima, até tem um, alguém perguntou no grupo, ah eu tô com essas aqui traçadas, beleza, até a Emily falou né, que se você rompe uma, ele vai buscar a próxima, entendeu? Então você já traça uma linha de tendência aqui ó, ele veio, buscou a linha de tendência, faz uma compra nela, stop curto, e ele vai, se ele romper uma, ele vai buscar a próxima, aqui a principal, é a de fora aqui ó, tá? Ele pode bater aqui já descer de uma vez, depois vir buscar ela? Pode ser, por isso faz o que ele quiser, ele pode vir aqui primeiro, pra depois buscar lá, pra depois lateralizar? Pode, ele faz o que ele quiser, tá? Então, como ele apresentou isso aqui, a gente só faz isso aqui, a gente só vai com ele aqui ó, traça a linhazinha de tendência, tá? Ele tocou aqui ó, tocou aqui, o gatilho, ele fez um gatilhozinho aqui ó, nesse gatilhozinho, ele veio aqui, aqui dentro do gatilho você compra no suporte, vende na resistência, vendeu na resistência, aqui também é uma resistência, se você não fez operação aqui, você podia ter feito aqui uma faca caindo, na hora que ele testou pra cima, você vende se ia ficar positivo já, e você só vem com o preço, já fica vendido, espera, deu uns 10, 15 minutos, ele rompeu com tudo pra baixo, sua operação já tá vencedora, você já tá esse stop aqui ó, já tá com no lucro, o que der, ele rompendo aqui ó, e vindo buscar o alvo lá do oco, que você já tem definido antes, você já tá tranquilo, espera ele te dar o take lá, acabou, acabou o dia, tranquilo, sem ficar procurando top fundo, não pode ficar procurando top fundo, é assim que a gente observa o preço, é assim que era o dia, simplesmente linha de tendência, rompeu, muda de lado, olha aqui ó, tá na tendência, tendência de alta, quando ela rompe, ela vai buscar pra baixo, as vezes ela busca, ela podia vir buscar pra cá, pra depois voltar, podia, podia, aí a gente mudaria a linhazinha de tendência curta, short, então é assim, só que assim, como ela tá num padrão grande aqui, então a gente observa só esses topos e fundos ó, só trazer de longe aqui ó, trazer pra facilitar mais ainda a explicação, pra vocês entenderem bem, isso aí tem que ficar na cabeça mesmo, você só olha isso aqui ó, ó o topo aqui ó, ó o fundo aqui ó, topo e fundo, olha aqui ó, olha aqui ó, que ele fez, tá, vamos marcar aqui ó, olha o que que ele fez aqui ó, tá, teoria de down, tá, vamos botar a teoria de down, deixa bem explicado, bem explicado, ele veio, rompeu, testou, rompeu, testou, rompeu, testou, e aqui amanhã? Aqui amanhã, se ele romper esse fundo, a gente vai com ele, ele volta a testar, pode voltar a testar, ele pode voltar a testar aqui e voltar pra cima? Pode, ele pode voltar a testar e continuar pra baixo? Pode, ele pode desse ponto aqui voltar a testar e subir? Pode, a gente só segue o preço, o que que é a teoria de down aqui ó, topos, descendentes, fundos, descendentes, tendência de baixa, ele só fez um risco pra baixo, beleza? Então esse foi o dia no mini índice aqui, e vamos tomar cuidado pra não fazer coisa contrária, operação contrária, procurando topo fundo, se acontecer isso, você deve estopar onde, como você deve estopar, abriu ó, olha que é importante essa dica pra quem faz muito trade errado, observa o fundo, se você, você tá comprado, você comprou aqui ó, você tá certo de comprar aqui, aqui é um suporte, aqui na parte de cima, se ele rompeu, ele voltou e não abriu de novo aqui pra cima desse ponto, estopa, nem que você perdeu um pouco, estopa por quê? Porque ele pode descer, voltar, ele foi lá testar e se ia ficar positivo, não tem problema, espera ele abrir, espera ele abrir aqui ó, abriu abaixo, você vendeu, mas depois ele veio pra cima, aí você estopou, ele foi embora, então agora espera ele testar, se o estop tem que tá aqui ó, aqui ou aqui ó, ou aqui ó, ah mas fica muito comprido, então deixa o seu estopinho aqui atrás, se ele vir te estopar, vai, acontece, pode acontecer aqui, mas aqui pelo menos você tá protegido, a metade aqui atrás, esquerda, e não faz operação contrária, não faz operação contrária, por quê? Porque sua linha de tendência tava só apontada pra baixo, e você vai com preço, você não segue contra ela, não segue contra ela, ah mas aqui deu, não segue contra essa linha, tá? Ele rompeu a linha de tendência, tá tendência apontada pra cima, não segue contra ela, só compra, comprou aqui na ponta, sai aonde? Você sai do teste da máxima anterior, aqui ó, tá vendo aqui atrás, tem que observar, onde ele tá testando aqui ó, tá testando esse topo aqui ó, esse topinho aqui ó, tá? Você tem que observar isso aqui, o que tá acontecendo, tá? Não fica olhando a ponta do preço, você vai se atrapalhar, ele rompeu forte aqui ó, pequeno de continuidade, joga pra trás aqui ó, ele rompeu bastante aqui ó, ó o próximo aqui abrindo abaixo, você só vai, rompeu, abriu abaixo do fundo, só vai, traça uma linha de tendência, só vai, não se perde nisso não, beleza? Você não tem nada disso pronto, então você tem que observar esses pontos, pra ir tendo definições a partir desses pontos, a partir desse fundo que foi rompido, a partir desse fundo aqui que foi rompido, e dando continuidade, você não tem nada disso aqui, a gente não sabe, depois lógico, ele fez um padrão, você vai ter lá um, um, você já vai ter um, um alvo, tudo mais, mas até não fazer um padrão nada, a gente não sabe o que vai fazer, beleza? Isso aí galera, o check outzinho do mini índice, e inscreva-se no canal aí, deixe seu like, participe do grupo, vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Valeu, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.